Oi gente, tudo bem com vocês? Meu bobo cheiroso, como que vocês estão? Como tem passado os dias, eu estou bem graças a Deus e hoje eu trago essa linha completa. O Boticário há uns dias atrás me entristeceu profundamente, a Xime magoou profundamente. Eu acho que não só eu, mas eles machucaram o nosso coração, o coração de todos os brasileiros, com aquela linha que eu me recuso a citar o nome aqui. Mas assim, sabe aquele morde a sopra? Eles vêm, dão um tapa e depois vem a Lisa. Então eu acho que é mais ou menos esse caminho aí. Gente, uma das melhores sacadas da O Boticário com certeza foi transformar essa linha mesmo, porque foi isso que eu vi, uma transformação nessa linha. E pra mim foi uma das mexidas, uma das reformulações que mais deu certo aqui, que foi da linha Lili. Gente, eu sempre amei o hidratante Lili, é icônica essa linha, os hidratantes, né? O hidratante Lili, o acetinado Lili, é icônico. Eu acho que não tem uma pessoa aqui que não conheça, não existe uma pessoa que não conheça. O cheiro dessa linha, o cheiro desse hidratante, esse hidratante foi uma revolução. Quando ele saiu, foi o primeiro acetinado aí da casa O Boticário que fez um sucesso enorme. Eu me lembro quando ele foi lançado, gente do céu, assim, foi algo extraordinário. Só que o parfum eu fiz recentemente, essa semana ainda eu subi um vídeo pra vocês falando aí do parfum, que eu amei a reformulação, que eles trouxeram ele menos ambarado, menos adamascado. Eu já falei pra vocês. E hoje, gente, eu estou assim, ó, com esse hidratante, eu estou com o Body Splash, eu estou com o Lose Lili e eu estou, que eu já falei pra vocês, que eu já fiz, pelo amor de Deus, deixa eu pegar certinho aqui. Olha só, os quatro itens aí, eu quero falar um pouquinho de cada um pra vocês, tanto do hidratante, ai, faltou a bruma, né, gente? Se faltou a bruma, Jesus de Arimatéia, esqueci de pegar a bruma, mas eu tenho a bruma também, que é maravilhosa. A bruma, eu amo as brumas, tanto desse Lili quanto do Love Lili. Gente, eu sou apaixonada pela bruma, tá? E hoje eu quero falar desses quatro itens, assim, dessa linha que eu estou apaixonada. Eu sempre gostei, mas eu não mostrava tanto pra vocês, porque, gente, eu moro no interior do estado de São Paulo, vocês já sabem disso. E aqui vocês também já sabem que é muito quente. O Brasil é muito quente, de verdade, assim. Tem pessoas que falam pra mim, Thaís, é porque você não conhece aqui na Paraíba, aqui pra cima, no Norte e Nordeste. Eu sinto muito em Lili dizer, querida e querido, a mesma temperatura do interior do estado de São Paulo é a mesma daí. O negócio aqui, gente, é 46 graus, dá 44 graus, dá 42 graus. E não é assim o dia inteiro, tá, gente? Não fica essa temperatura o dia inteiro. Mas no verão, na primavera, eu mostro isso em store pra vocês lá no Instagram. Eu filmo a temperatura, assim, gente, é muito quente, tá? Chega na parte da tarde, principalmente depois das 3, até umas 5 horas da tarde. Chega no alto verão, chega a 46 graus aqui, com a sensação térmica de 48, 49 graus aqui no interior do estado de São Paulo, que eu já moro aí, ó, chegando no Mato Grosso. Então, assim, eu não conseguia usar Real Oficial. Eu não conseguia usar o Lili, o Parfum. Eu não conseguia. E eu mostrei pra vocês essa semana que ele veio diferenciado. E eu amei. Eu acho que foi uma das únicas reformulações que eu amei da O Boticário e de outras marcas também, foi o Lili. Porque eu amo o cheiro, mas eu não conseguia usar, gente. E ele tá, sim, ele tá menos adamascado, ele tá com essa nota de P mais amenizada. O ambarado dele, fiz resenha dele pra vocês, falando detalhes. Tá aqui, pouquinho pra trás, aqui, ó. Então, eu não vou me ater muito a ele. Mas ele tá até exalando mais do que o outro, gente. Porque os Parfum, se você não sabe, Parfum tem uma alta concentração aí de essência. Então, eles fixam muito bem. Só que a projeção, aquele cheiro que expande, não é igual ao Toyalé. O Toyalé, ele fixa menos, expande mais. Tá bom, gente? Então, assim, até a projeção dele melhorou na minha pele, aqui na minha região, porque ele tá mais aberto, ele tá um cheiro mais vivo, mais brilhante, sabe? Mais aberto mesmo. E eu amei essa reformulação. Desses três produtos, quatro produtos, o único que eu tinha mostrado pra vocês era esse. Aí, gente, vou começar pelo hidratante. Esse hidratante tá, sim, a cara da riqueza. Gente, parece... É puro luxo e sofisticação, viu, querida? O negócio ficou chique com força mesmo! Ele tá arredondado, lembra que o outro é compridinho. Esse veio arredondado. Eu amei, gente. Eu amava o outro, confesso. Eu amo aquele outro frasco. Mas eu amei também esse aqui. A tampa dourada, eu amei essa tampa dourada. Aí, ó, parece uma tampa de ouro. Aí tá escrito Lili 250 grama. Thaís, você viu diferença pra esse e pro anterior? Gente, eu já usei ele. Eu já usei ele, sim. É vidro, tá? Pra quem não sabe. Eu sinto ele... É claro que quando saiu aquele frasco quadrado... Lembra que o hidratante... Tanto o perfume quanto o hidratante era um frasco quadrado? Eu tive o hidratante no frasco quadrado. Era bem mais forte, gente. Bem mais forte. Mas ele era tão forte que no alto calor também eu não conseguia usar. E esse aqui, ele veio sim também, mas eu achei a textura dele mais fácil de passar. Aí quando você pega aqui, ó, eu achei ele um pouquinho mais... Não é muito, tá, gente? Ele continua sendo acetinado. Mas eu achei ele um pouco mais fácil de espalhar. E eu comentei isso no outro vídeo do frasco ainda, aquele frasco mais compridinho. Que o primeiro que eu tenho é de três anos atrás. Aí eu comprei um kit que eu mostrei pra vocês essa semana. E veio um novo e eu já senti diferença na textura desse novo. Eu senti ele um pouco mais maleável, sabe? Mas, gente, olha, é um cheiro maravilhoso. É um cheiro maravilhoso mesmo. É o mesmo cheiro, tá? Ele tá projetando ainda esse hidratante. Eu passei só ele. E ele tá projetando sim. Ele fica projetando ali por umas três horas. Umas três horas na minha pele. Vale muito a pena. Vale super a pena sim comprar aí esse hidratante. É um hidratante barato? Claro que não. Ele custa aí quase cem reais. Mas, gente, ele dura por demais. O meu outro, eu mostrei pra vocês. Do meu frasco comprido. Ele tá assim, tem uns dois dedos no frasco. E ele tem três anos comigo. Gente, meu cabelo tá úmido. Então, assim, ele tá rebelde. Ele tá rebelde, Brasil brasileiro. Mas aí ele vai secando. Ele vai ficando mais bonitinho. Viu, gente? Vai ficando mais bonitinho. Então, assim, veio lindo. Essa apresentação tá perfeita, gente. Perfeita. Aqui tem um baulado, tá vendo? Ele tá vendo que dá pra vocês verem. Tá vendo que tem um baulado aqui na tampa. Gente, é a coisa mais rica deste mundo, viu? É, assim, algo de luxo mesmo. Bora falar do body splash? Olha só. Esse body splash, eles já lançaram. Vocês já conhecem esse formato de body splash. Porque o Elize Suxis, eles fizeram também um body splash desse. A tampa dourada. Lembra muito aquele dourado da tampa do hidratante antigo. Aí tá escrito Lily Splash ou Boticário. É de 200ml. Thaís, ele é jato seco? Não, Brasil. Não, não. Ele é jato úmido mesmo. Olha isso aqui. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é esse body splash. Vocês não têm noção. Pensa que ele tem o mesmo cheiro do hidratante. O mesmo cheiro. Thaís, por que o hidratante é diferente do parfum? É, gente. É assim. Primeiro, é muito raro você encontrar, gente, um perfume. Tem pessoas que falam assim. É claro que o Boticário faz alguns cheiros igual aquele que tem o cheiro bem doce lá da vaquinha, que tem a vaquinha. O de potinho é diferente. Gente, eu esqueci o nome, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquele light lá, sabe? Aquele light. Aquele que tem uma coisa light, que agora eu esqueci. Me deu branco. Vocês sabem que me dá branco. O de potinho é diferente daquele de bisnaga, o hidratante. É claro que tem essas diferenças. Mas vocês têm que entender que um hidratante, ele nunca vai ser idente com o cheiro do hidratante que tem o perfume. Nunca vai ser idente com o perfume, gente. Sabe por quê? Isso aqui é líquido. Isso aqui, e o hidratante, ele é uma pasta. Ele é consistências diferentes. Então, o cheiro vai ficar diferente. Não tem como. É raro você encontrar um hidratante com o mesmo cheirinho do perfume. É muito raro, gente. Porque são texturas diferentes. Então, em texturas diferentes, o cheiro, por mais que seja a mesma essência, vai ficar diferente. Porque são texturas mesmo ali diferentes, tá? Então, aqui, ó, no Body Splash, eles conseguiram reproduzir. Eu acho que é por conta do alto teor do álcool. Ali era um parfum. Tem mais essência. Ficou, gente. É muito, muito igual ao cheiro do hidratante. Pra você que sempre quis aí, ó. Ah, eu queria o Lili, mas com o cheiro, o mesmo cheirinho do hidratante. Pra você que sente essa diferença do hidratante acetinado e do parfum, você vai... Gente, se joga nesse Body Splash. O bicho custa o quê? Acho que uns R$70,00. Eu não me lembro ao certo. Não sei se é R$70,00. No preço cheio, quase R$80,00 de 200ml. Mas, Thaís, ele fixa. Fixa. Thaís, ele projeta. Projeta, gente. É impressionante. Tanto o Sucsis, quanto esse Lili aqui. Vale muito a pena você adquirir ele. Por quê? É o 200ml. É mais barato. Às vezes que eu passei, eu passei aí de 12 a 15 borrifadas. Gente, mas mesmo passando 12 a 15 borrifadas, isso vai durar muito. E é lindo, né? Olha essa apresentação. Gente, a coisa mais linda desse chumoto. Esse branco com dourado fica, assim, muito chique. Vale muito a pena. Ele tá menos adamascado. É claro que aqui é um splash. Isso aqui é um parfum. Então, assim, ó. Só que ele fixou na minha pele umas 7, 8 horas. Gente, pasmei. Ele fixou umas 7, 8 horas na minha pele. Ele teve projeção muito boa. Passando aí de 15, de 12 a 15 borrifadas. Também não vai me passar 5 e falar. Ai, não projetou. Também, fia. Você tá passando 5 borrifadas de um splash. Se quer que o negócio dure o dia inteiro em você, não vai durar, Brasil. Não vai durar, não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Tem o mesmo cheirinho do hidratante. Aquele cheirinho um pouco mais cremosinho. Mais floral. Sabe aquele cheirinho mais floral? Menos, com bem menos damasco. Com bem menos pêssego. Mais a mandarina. Aqui tem mais a mandarina. Aqui também tem no parfum. Que se apresenta mais. A nota de pera, que também tem. Ela se apresenta mais. Mas esse ladinho dele, mais gostosinho, assim, atalcadinho, se apresenta mais, tá bom? Gente, lembrando que Lili não é assabonetado, tá? Esses perfumes, eles não são assabonetados. Eles são talcados. Então, e não tem como uma pessoa sentir... Aliás, até tem. Mas não tem como um perfume ser assabonetado e talcado ao mesmo tempo, tá? Ou ele é talcado, ou ele é assabonetado. E o Lili, ele é talcado. Não é assabonetado. Às vezes pode você confundir aí no seu olfato, achando que ele é assabonetado, mas ele não é, tá bom? Ele é talcado. Eu amo, eu amei esse splash. Amei. Amei aquele mesmo cheirinho ali mesmo do hidratante. Aí vem, gente, o Loul de Lili. O que é Loul? Quando um perfume vem Loul de Lili, Loul de alguma coisa, quer dizer que ele é um pouco mais aberto, que ele é mais vivo. É uma versão mais usável de algum parfum. E aqui tem o parfum. Gente, olha a tampa. A tampa é igual. Essa base aqui da tampa... A tampa é igual. É a mesma tampa. Lindo. Lindo. Esse frasco ficou a coisa mais... Os frascos aqui ficou a coisa mais linda. Gente, é de 75 ml. Assim como o parfum. Essa é a caixinha. Tá vendo a caixinha? Aqui, ó, vem o lírio. São flores de lírio que tem aqui na caixinha. Muito linda. Apesar que eu não fico, né, com a caixinha. Mas, assim, veio muito bem feita. Essa caixinha aqui é em dourado. Ó, muito bonito. E, gente, olha isso. Acho que o Boticário tá aprendendo com a Natura. Porque eles trouxeram o quê? O cartucho aqui, gente. Glória a Deus. Glória. Glória. Aleluia. Gente, isso é muito importante, tá? Ai, Thaís, mas eu jogo a caixinha fora, Thaís. Mas enquanto o perfume chega aí na tua casa, chegar a quebrar. Tu vai gostar? Não vai, né, meu bem? Então, isso aqui protege, tá bom? É muito essencial ter. A Natura vem colocando aí em todos os perfumes. Até nos mais baratos. E a Natura tá ficando meio pra trás. Mas agora eu acho que eles estão meio que acordando, né? E eu espero do fundo do meu coração que eles não tragam de volta aquela linha que eu não quero pronunciar o nome, que me disseram que ia ter cheiro de uma coisa. E não teve, porque me falaram que vai voltar em janeiro. Eu espero profundamente que não venha em janeiro aquele mesmo cheiro. Se vim, reformule. Reformule. Pelo amor de... Gente, Lô de Lili, Thaís. Você... A bruma é assim, algo surreal. Gente, olha isso aqui. É uma nuvem. Gente, gente, isso aqui, isso sim eu vou usar. Esse sim eu vou usar. Por isso que eu falei pra vocês. Uma das reformulações que eu mais amei foi eles terem mudado um pouquinho aí o Parfum e ter feito esse Lô de Lili. Gente, esse sim. Esse sim dá pra nós brasileiros, que a maioria dos nossos estados são quente, quentíssimos, dá pra gente usar. Porque aqui ele veio bem mais fresco, gente. Ele carrega praticamente todas as características do Lô de Parfum, todas. É o mesmo cheiro, mais aberto, mais usável, mais brilhante, mais pra cima, bem menos ambarado. Aqui ainda ele tá bem ambarado. Gente, aqui ó, bem menos. Tá isso que é ambarado? É aquele cheiro cremoso que dá nos perfumes. O ambar sempre tá lá embaixo, assim. Ele não fica de saída. Normalmente ele tá lá na base do perfume. Depois de uma meia hora, 40 minutos, uma hora que você tá com o perfume sob a pele, quando um perfume é bem ambarado, começa a aparecer aquele ambar. E se você usar um perfume extremamente ambarado, numa região, numa cidade, numa temperatura muito quente, gente, ele começa a incomodar real, assim. É algo extraordinário. Ataca até meu estômago quando um perfume é muito ambarado. Você usa ele no alto verão, num dia muito quente. Aqui eles diminuíram drasticamente, graças a Deus, o ambarado. Eles deixaram esse Load Lily maravilhoso, porque eles conservaram todas as características aí, ó, do próprio Eau de Parfum. Só que trouxe ele com mais mandarina, com essa pera. Thaís, você viu a diferença aqui, ó? Gente, eles têm o mesmo cheiro. Tanto o Body Splash quanto o Load Lily tem o mesmo cheirinho. Aquele cheiro que lembra muito o cheiro do hidratante. Mas o Body Splash tem menos teor de matéria-prima, aí da essência mesmo, tá? Ele, então, acaba projetando mais do que o Load Lily. Na minha pele, ele projetou mais, dentro do limite dele aí, ele projetou até mais do que o Load Lily, porque ele tem mais álcool. Então, é normal isso acontecer. Ó, eu borrifei ele aqui e borrifei o Load Lily aqui. Por incrível que pareça, o Load Lily entre o Parfum e o Body Splash é o que mais carrega a mandarina, que deixa ele azedinho. Gente, eu quero fazer... É que eu não quero... É assim, porque eu não sei se vai vir pra ficar... Eu não sei, mas eu me sinto segura quando eu faço o backup. Vocês sabem disso. Segunda-feira, ele vai ser lançado na esloja. Segunda-feira, esse Load Lily. Segunda-feira, que é dia 1º? Dia 1º, dia 2 de novembro? Dia 1º de novembro. Que vai ser lançado 2021, que vai ser lançado. Aí, ó, esse Load Lily. Eu vou voltar lá e vou comprar um backup, gente. Por quê? Porque eu sei que agora eu vou usar isso aqui. Tá isso, Alô? Que você vai comprar backup. Você falou que não ia comprar mais, gente. Mas eu me sinto segura. É uma coisa muito minha, assim, particular, viu? É uma coisa muito minha. Me deste, por favor! É o que mais tem a mandarina, que deixou ele azedinho. Pensa no cheiro do Lily azedinho. Com praticamente zero ambarado. Mais azedinho. Gente, eu amei. Eu amei. Eu estou... Eu amei isso aqui. Vocês não têm noção de quanto que eu amei esse Load Lily. Thaís, então assim, ó. Se eu tenho dinheiro pra comprar um, qual que eu compro? Eu compro... Tirando o hidratante, né? Porque o hidratante eu acho essencial você ter aí na sua coleção. Qual que eu compro, então, aí, ó? Eu tenho dinheiro pra comprar só um. Gente, sério, do fundo do meu coração. O primeiro que eu já vou tirar vai ser o Parfum. Por quê? Porque o Parfum é mais difícil de você usar. Se eu fosse você, eu compraria o Load Lily ou o Splash, gente. Vai no Load Lily. Porque aqui, ó. O Load Lily é um pouco mais caro, né? Acho que ele é R$160. Esse aqui, acho que deve ser uns R$80. Mas se você tiver... Tá em dúvida em qual desses três comprar. O Parfum, o Load Lily, o Low ou o Body Splash. Já tira o Parfum. Fica entre esses dois. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, compra o Load Lily. Se você tiver menos dinheiro, compra o Body Splash. Vale muito mais a pena. Então, eu indico vocês comprarem um desses dois aqui e deixar o Parfum. O Parfum eu comprei, é claro que eu comprei, porque eu queria nesse frasco diferente. E eu queria mostrar pra vocês se tinha alguma diferença. E teve diferença do antigo, que eu tenho num frasquinho de 30ml, porque eu já fiz resenha pra vocês. E comprei esses dois também. Vale muito a pena. Tanto o Body Splash quanto o Low. Só que o Low, gente, ele tem um frescor a mais. Que até o Body Splash não tem. Não tem, tá bom? O Body Splash lembra por demais o hidratante. E o Low de Lily lembra o hidratante, mas com um cheirinho mais verdinho. Mais azedinho, que vem dessa mandarina. E da pera, que também tem. Até o Parfum tem a pera, mas ela não se apresenta. Aqui no Low, se apresentou melhor. Gente, eu estou amando. Eu estou amando. Eu amei a embalagem. Eu amei tudo, tudo. Aí o Boticário veio, me entristeceu, mas me alegrou, Jair, viu? Me alegrou com essa linha, porque eu fiquei muito feliz, porros demais. Quero mostrar meu look pra vocês. Isso, não posso esquecer, me lembra aí. Eu estou usando esse batom que é da Bruna Tavares. Vocês sabem que eu amo os batons. A make da Bruna Tavares. Esse é o Vintage, que é um batom e blush, que é o plush, né? É batom e blush, tá vendo? Gente, é muito lindo. Olha isso. Esse batom aqui, que é o Vintage de Bruna Tavares. E essa make verde, assim, muito linda. É um tom diferente da verde que eu já fiz pra vocês em outros vídeos. É nessa paleta, gente, porque desde quando eu comprei ela, eu só tenho usado ela. É só ela, Brasil. É só ela de verdade real oficial. Eu só tenho usado essa Make B Muted Gold Edition. Gente, vale muito a pena isso aqui. Vale muito a pena. Aqui, ó, é cartonada. Vem ensinando aqui, ó, como que se usa e tal. Eu já mostrei pra vocês, mas tem bastante pessoas novas chegando. Então, tá sujo. Eu tenho que limpar, viu, Brasil? Eu tenho que limpar. Não limpei. Olha quantas cores vem nessa paleta. Gente, aqui, ó, são 80 sombras. Aqui, essa primeira fileira são de blush. Essa segunda fileira são de iluminadores. Esses seis aqui, ó, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São contornos. Aqui, esses aqui, ó, são pós pra matificar a pele. Gente, coisa linda mesmo, ó. Eu usei hoje esse verde. Da outra vez, eu tinha usado esse verde aqui. Hoje, eu usei esse verde aqui, ó, tá vendo? Esse verde, eu usei esse da outra vez. Dessa vez, eu usei esse. E o preto, eu usei esse preto último aqui, que não tem os pontos de brilho. Esse aqui tem um pontos de brilho, que eu usei das outras vezes. Eu usei esse aqui no cantinho dos olhos, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem, tá vendo? E aqui, ó, aqui no arco da sobrancelha, eu passei esse aqui, ó. Que ele é o iluminador altamente pigmentado, tá, gente? Altamente pigmentado. O blush, eu usei esse do meio aqui. Esse aqui que eu usei. O iluminador, eu usei este mais clarinho aqui. Vai atender peles clarinhas, bem branquinhas. Peles morenas, pele negras. Vai atender, gente. Eu amei pôr demais. Agora eu tô com o dedo sujo. Ai, gente. Deixa eu pegar um paninho aqui e limpar esse dedo, porque eu quero mostrar meu look pra vocês. Eu amei, de verdade, essa paleta. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês como que eu tô. Olha só, gente. Tô com essa blusinha. Aí, essa saia minha, vocês sabem que eu amo saia midi, né? É uma saia rosê, assim, ó. Midi. Tô descalço, porque eu tô em casa. Aí, eu tô com esse cinto aqui. Esse cinto é em couro. Aí, tem esses negocinho aqui, ó. Eu acho tão lindo. Eu tenho de várias cores esse cinto, porque eu gosto bastante. Eu uso muito. Tá vendo? A blusinha aqui, ó. É uma renda. Hoje é sábado. Vai subir esse vídeo ainda hoje pra vocês. Aí, eu espero que vocês todos estejam bem. Já comprou a Lousy Lily? Já conhece a Lousy Lily? Conhece o Body Splash do Lily? Gente, isso aqui, meu Deus, como que eu amei. Como que eu amei. Como que eu amei. Amei muito mais do que o Sucs. Porque o Sucs, ele é também maravilhoso. Mesma qualidade. Mas, esse é mais usável, né, gente? O outro tem o Woody. Esse é um pouco mais difícil. Deus abençoe todos vocês. Amanhã, estarei de volta. Corre lá no meu outro vídeo, gente. No meu outro canal. Porque vocês sabem que eu tenho um canal novo, né? Já tá me seguindo? Então, vai me seguir lá. E eu fiz, gente, um vídeo de make pra vocês. O antes e depois. Eu fiz um vídeo de make nada. Eu fiz um vídeo finalizando os meus cabelos. Aí, eu baixei um programinha. Que eu acho que vai dar certo, né? Aí, eu baixei um programinha lá. Então, vai ter eu me maquiando, não. Vai ter eu finalizando os meus cabelos. E meu cabelo já finalizado. Sabe aquela coisa bem de blogueira? Então, eu fiz. Corre lá. Que daqui a pouco eu vou soltar também. Deus abençoe todos vocês. Amanhã, estarei de volta. Bye, bye.